Galera, fica olhando pro céu e me diz se eu tô maluco ou se tem realmente alguma coisa se formando ali ó Porque tinham me falado que criaram uma super mega rampa no céu do GTA V Que era capaz de fazer carros atravessar o mapa Será que é dessa rampa ali que eles tão falando? Eu ia adorar conseguir subir lá em cima, pegar carros comuns, super carros E o carro do Shin Sonic pra ver qual deles consegue atravessar o mapa do GTA V Então, já como a gente encontrou essa mega rampa aqui no céu, eu não tô ficando doido não né? Vocês também tão vendo, comenta aí Eu vou pegar um helicóptero pra gente subir lá E já tamo levantando o voo aqui que o exército trouxe um helicóptero pro Siren Head conseguir subir até o topo dessa mega rampa Mas peraí, essa mega rampa aqui é só uma subidinha? Isso dá um pouco estranho hein? Ih, tá continuando? Olha só, quanto mais a gente chegar perto, mais a gente consegue ver Eu não tô ficando doido não né? Mas essa mega rampa tá ficando super alta Eu já tô ficando com um pouco de medo E eu quero saber aí, você tem medo de altura? Comenta aqui que eu quero tá sabendo Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal antes da gente chegar no topo dessa mega rampa Não vai demorar muito Ih, eu acho que a gente achou o final dela Nossa, ela é muito alta mesmo, é maior do que os prédios Isso aqui vai ser doido Tomara que a gente já encontre algum super carro lá Eita, vai helicóptero, vai, 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 vai Você tem que levantar a voo, cara Eita, o aviãozão Olha o aviãozão, a altura dela Quase que o avião bateu na rampa Lascou, foi tudo hein? Galera, tamo chegando aqui em cima E olha só esse negócio aqui Eita, deixa eu descer aqui do helicóptero O Siren Head Cuidado com a hélice, doido Vixe, olha isso aqui é um perigo hein Ih, mas espera aí Não tem nenhum veículo aqui ainda Ih galera, esqueceram de trazer os veículos aqui pra cima Ah, eu vou ter que ligar pra alguém largar isso aqui de avião aqui Olha a altura desse negócio O Siren Head já vai ligar Eita Isso aqui é assustador O Siren Head acabou de receber uma mensagem que largaram uma... Pera aí Falaram que tinha largado uma moto aqui E a moto caiu do céu de verdade Isso aqui é doido hein Os caras passaram tão alto Largaram a moto aqui pro Siren Head Agora que o negócio vai ficar doido Será que essa moto consegue atravessar o mapa? É o que a gente vai ver aqui Acelerado, vai Siren Head Acelera a motoca E eles me prometeram que vão trazer o carro do Shin Sonic pra cá Então a gente tem que aproveitar Enquanto ele não chega Vamos testar a moto que foi a mais de 300 km por hora Vai motinho Você consegue voar Eita Não é que a moto tem nitro mesmo? Nossa, batemos no prédio Se não tivesse batido no prédio Tinha dado certo Ih, galera Lascou foi tudo Como que a gente vai voltar pra essa mega rampa? Não vai ser fácil Olha só o que a gente acabou de encontrar aqui em cima Uma super Ferrari verde Junto com o Dameto Cosita Essa Ferrari deve ser dele E se é dele Ele deve gostar muito dela Por isso vamos tomar cuidado aqui com a Ferrari do Dameto Cosita E vamos lá Você não quer ir junto, né, Dami? Quer ir? Eu acho que ele não quer não Então bora lá com essa super Ferrari Eu acredito que ela consegue atravessar o mapa Se você aí também acredita Já comenta Eu acredito E lá vamos nós Eita Lascou foi tudo A Ferrari saiu capotando Rodando e girando Nossa, tomara que não exploda Se explodir o carro do Dameto Cosita Ele vai ficar de cara Peraí Ele blindou essa Ferrari, hein A Ferrari do Dameto Cosita Ela é diferenciada Vamos usar ela pra subir aqui um pouco E aí a gente desce acelerado Pra ver se ela atravessa mesmo o mapa Aqui no GTA V Bora dar uma ré aqui Eita Conseguimos Fizemos a volta E agora é só acelerar muito Vai, Ferrarifinha Você consegue voar Nossa, a Ferrari do Dameto Cosita Tem muito nitro A gente tá voando longe com ela Já passamos a moto Que tava ali do outro lado Uou Será que essa Ferrari Vai conseguir atravessar o mapa? Ih, galera Lascou Acabou o nitro da Ferrari Ela tá indo ainda Por conta do embalo Mas ela tá sem nitro algum E acabou caindo aqui na placa de Vinny Wood Foi bem, hein Foi longe a Ferrari Nossa, olha a velocidade dela Já saltou aqui pro outro lado Porque ela tava caindo muito rápido Não explode carro O Dameto Cosita Não explode Se explodir Ele vai ficar triste Não explodiu Nem arranhou Essa blindagem é da boa Agora a gente tá com um carro off-road aqui Ele é totalmente diferenciado Vamos deixar ele descer aqui, ó Acelerado Vai carro off-road Você consegue, cara Boa Ele grudou no chão Isso é muito importante Pra não acontecer uma capotagem E ele tá mais de 290 km por hora Você consegue voar Já deixa o like aí E se inscreve no canal Que esse carro aqui acabou perdendo Pra moto Por ele ser off-road Ele é muito pesado E não foi tão longe assim Galera, o Dameto Cosita Descolou um carro super esportivo E conversível Vamos ver aqui se ele vai se sair bem Nessa descida Ele não garrou na pista Mas não tem problema Agora eu acho que garrou Perdi um pouco o controle dele Mas não tem problema Vai, 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 carrinho Vai Mandou bem Deu aquele girópio Insano Tá acelerado E agora é só ativar o nitro Eita, ele saiu de lado Ele não saiu muito bem não, hein Ih, lascou Acho que ele vai passar da moto É, passou da moto Mas não foi muito bem Porque ele acabou saindo assim, ó Rotopeando E até agora Aquela Ferrari tá ganhando Ó, mas ele nem destruiu O carro é bom Cachau Olha só o que acabou de chegar pra gente O Relâmpago Marquinhos Esse daqui eu confio Que atravessa o mapa Se você também confia Já deixa o like aí E vamos lá Relâmpago Marquinhos Você é o melhor, hein Acelera muito Ih, já tá mais de 300 km por hora Não tô vendo nada Mas tá tudo sob controle Ih, eita Tinha um avião na pista Vocês viram isso? Um avião explodiu Caiu na pista O Relâmpago Marquinhos Bateu nele super rápido E isso atrapalhou Por isso vamos de novo com ele, hein Só não explode, não explode Boa, não explodiu Segunda tentativa Do Relâmpago McQueen Agora nós vamos em primeira pessoa Já deixa o like aí Que logo, logo Deve estar chegando O carro do Shin Sonic Vai Relâmpago Marquinhos Boa Caiu na pista Tá acelerado Uou Isso aqui é assustador Em primeira pessoa Ativou o nitro Agora é só voar, meu amigão Ih, eita Agora tem que sair do primeira pessoa Nossa O Relâmpago McQueen Ele tem nitro, hein Ele é um carro de corrida Eu acredito que ele consegue Atravessar o mapa Porque ele tá muito rápido Eita Lançou uma manobra aqui ainda Isso Quase bateu no avião Ele tá voando na altura Dos aviões Uou Esse carro aqui É doido Olha isso Nossa, ele tá voando Muito longe Tá mandando Feito demais O Relâmpago McQueen E o negócio é o seguinte O carro do Shin Sonic Já deve estar chegando Então não saia daí Porque eu quero ver Até onde que ele vai, hein O carro do Shin Sonic Fala que é muito bom Vamos ver se ele é tão bom Quanto o Relâmpago McQueen Ixi Galera, vocês querem A boa ou a má notícia? A boa notícia É que o carro do McQueen É o que chegou mais longe Até agora Passou a Ferrari Passou todos A notícia ruim É que acabou o Nitro Apertei o botão do Nitro Aqui o carro disse Não vou mais Ó, eu tô apertando o Nitro E acabou o Nitro do McQueen Ele quase conseguiu Não explode, McQueen Não explode Nossa O McQueen é resistente E olha só a distância Que ele voou A gente saiu desse ponto amarelo aqui E chegou até aqui voando Agora o Siren Head Virou taxista E tá com um super táxi Que saiu rodando e girando Eita Siren Head Toma cuidado com isso, cara Tem que cair com o carro de pé na pista Eita, lascou foi tudo Lascou foi tudo Vai, 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 vai Siren Head Vai, você consegue Ih, o táxi é Nossa Não foi muito bom isso aqui não, hein O táxi não foi nada bem Galera, o Siren Head acabou de pegar um ônibus Com passageiros E vamos ver o que vai sair nisso aqui, hein Lá vai o Siren Head na mega rampa Com ônibus com passageiros Será que o ônibus consegue atravessar o mapa? Eu confio no ônibus porque ele é muito bom Vamos puxar a primeira pessoa Nossa Olha só A primeira pessoa do ônibus Ih, nossa Saiu acelerado Esse ônibus aqui é do brabo Vai Nosso ônibus com nitro e passageiros Essa é nova, hein Eita Eu acho que o botão do nitro do ônibus Entalou aqui, galera Travou O botão do nitro do ônibus não solta Ele travou Ou o nitro do ônibus travou E ele tá voando alto demais Tá indo acelerado Será que vai atravessar o mapa? A gente tá muito próximo De conseguir a travessia do mapa aqui Com ônibus Ih, os passageiros tão aqui, ó Os passageiros não tão muito felizes, não O ônibus tá voando alto demais E tá conseguindo fazer a travessia do mundo Olha só Tem um risco aqui Da velocidade do ônibus Ih, eu não tô acreditando Acabou o nitro do ônibus Mas adivinha só Ele conseguiu fazer a travessia do mapa Ele vai cair no oceano aqui Que é atravessar o mapa do GTA V Esse ônibus aqui Foi o mais doido de todos E até agora ele conseguiu E o carro do Shin Sonic tá chegando Então continua aí Já deixa o like E se inscreve Pros passageiros se salvar aqui Porque vai cair na água Eu espero que os passageiros saibam nadar Boa, Siren Head já saiu do ônibus Vamos lá, passageiros Saiam aí também Bora meter o pé O ônibus conseguiu Um carro militar do exército Agora rodando e girando Todos os quilômetros por hora O negócio é doido E o carro tá mandando bem demais Eu não tô nem acreditando Olha só a aceleração desse carro Ih, rá Nossa Mandou bem demais O carro do exército é bom mesmo Mas ele não Nossa, eu acho que ele é o piorzinho, hein Eu acho que ele foi o pior de todos Bateu no prédio aqui Ixi, perdeu pra todo mundo esse carro Ele não é bom pra isso Porque ele é muito pesado Mas é um ótimo carro, né Aqui estamos nós no quadriciclo do exército E o negócio é doido Do Siren Head saiu rodando e girando E o da Petcozita diz que o próximo carro agora É o carro do Shin Sonic Então vamos lá com esse quadriciclo do exército Que isso? Ele saltou da pista do nada Isso aqui nem valeu, galera Segunda tentativa do quadriciclo Ele já tá no meio da descida Acelerado E agora sim Ele falou que ia conseguir Você vai voar, amigão Voa Ih, olha só Quando ele voa com o Nitro Ele sai pra tudo quanto é lado Ixi, esse quadriciclo aqui Ele não é muito bom não, hein Ele é muito doido Isso sim E finalmente Olha só quem chegou O carro do Shin Sonic Tempes das Trevas Esse daqui É um brabo demais Vamos ver se ele é bom mesmo Já vamos descer acelerado aqui com ele, hein Nossa Pra esse aqui A gente vai dar duas tentativas pelo menos Se ele não conseguir na primeira Ele tenta na segunda Essa primeira aqui Eita Olha só esse carro Descendo Que assustador O carro é realmente assustador Mas ele acelera muito Uou, será que ele consegue de primeira? Nossa O carro voa muito Eita Estamos dentro da boca do carro Que doideira é essa? Uou Esse carro tá mandando bem demais Eu não tô nem acreditando nisso Olha o carrinho voando aí, ó O carrinho voando Lindamente Será que ele já vai conseguir de primeira? Nossa, parece que ele tá caindo um pouco Vamos embicar o carro pra cima E ativar esse nitro pra ele sair como? Voado Todos os quilômetros por hora Nossa, esse carro tá mandando bem demais Eita Quase que o carro embicou demais Ele tá mandando bem Tá com todos os nitros Tá com os nitros em dia, hein Olha só esse carro Olha só esse carro Que sinistro Eu não tô nem acreditando Que o carro do Shin Sonic Tá voando tão alto Quanto os aviões Isso aqui é loucura Loucura, loucura Já deixa o like aí Se inscreve aqui no canal Isso aqui é doideira Até agora quem conseguiu Foi só o ônibus com o passageiro E o segundo carro Já tá conseguindo É esse aqui do Shin Sonic Que tá mais alto que as nuvens Tá com o nitro infinito Eu acho que ele ativou o hack, hein Eu acho que ele ativou o hack nos nitros E tá voando Alto Tá mandando bem Já atravessou o mapa E continua voando Com certeza esse carro tá de hack Se você também acha isso Já deixa o like aí Comenta Tá de hack Que o carro endoidou e começou a girar Começou a girar Tá doido o carro Mas não tem problema Se você curtiu Eu tenho certeza Que você vai gostar De algum desses outros vídeos Que tá aparecendo aí na tela É só clicar